A aula é uma mistura de pilates tradicional com movimentos de dança usando rolamentos e giros durante a prática. O carrinho de quatro rodas ajuda nos movimentos de 360 graus. Além de trabalhar a concentração e respiração, a modalidade também faz bem para quem tem problemas de flexibilidade e pouca estabilidade postural. Fortalece as regiões lombar e abdominal. Não deixa de trabalhar o condicionamento físico, a percepção das articulações dos clientes. A nível de estabilização motora, certo? Então é uma aula que te traz um condicionamento físico muito grande, porque treina força, treina equilíbrio e, como eu falei, a percepção articular. Para a Cintia, o maior benefício foi com as cólicas menstruais. Ele trabalha todo o corpo, né? Dois de cabeça, tua eletricidade no corpo e te ajuda a trabalhar lá fora na musculação. Outro ponto importante é que o Flows Pilates emagrece. A cada hora de aula, cerca de 245 calorias são eliminadas. Porém, mais que os quilos a menos, a galera aqui está mais preocupada é com a qualidade de vida. Melhorou o teu condicionamento físico. Eu vim nessa aula justamente para isso, para melhorar meu condicionamento físico, porque eu canso fácil. Então, fazendo a aula, isso me traz um condicionamento melhor. As coreografias do exercício podem variar de acordo com o nível do aluno, sua idade e preparo físico. Por isso, a modalidade pode ser feita por todos, do nível iniciante ao avançado. Com pouco mais de seis meses praticando, o Fabrício só sentiu benefícios. Eu estou dormindo melhor, tive mais condicionamento físico, mas eu tinha encurtamento na musculatura, já estou com mais flexibilidade.